BBDC4, que ontem fez um dia de correção, estranhamente, porque muitos bancos andaram para cima, mas teve também Sambi, Sambi fez um dia ruim. Mas BBDC4 está agora, deixa eu tirar aquele desenho dali, que ele atrapalha. Está vendo isso aqui? Esse é o gap que houve naquela ocasião em que eles fizeram o provisionamento. Esse gap será uma forte resistência e o preço está na região do gap. Então a região toda, o gap todo é uma resistência, todo ele. E o ativo está andando agora na zona de resistência. Logo, é uma fase difícil para o ativo, uma fase bastante difícil. Quem está comprado, sugiro que continue comprado, não tem nenhum motivo para você sair. O ativo tem tudo para continuar subindo, mas ele está em uma zona de resistência. Então é hora de você ficar bem atento. Preço. A minha, eu estou comprado em Bradesco. Eu estou posicionado em Bradesco desde aqui de trás e fui me posicionando muitas vezes, para quem estava falando com outro rapaz. Então eu me posicionei aqui, o troço foi caindo e eu fui comprando mais. Eu fiz trades aqui no meio, então o preço médio foi lá para baixo. Mas se eu não tivesse feito trade nenhum, se eu não tivesse feito trade nenhum, o meu preço médio inicial estava mais ou menos aqui. Você imagina que eu fiz aqui várias compras, meu preço médio teria vindo aqui para baixo. Então eu estaria com... Mas isso por quê? Você vai fazer preço médio contra a campo? Isso é burrice. Não. Depende. Se você está fazendo trade, é burrice. Se você está fazendo investimento a longo prazo, numa ação que você acredita do ponto de vista fundamentalista e que você quer trabalhar para muito tempo e paga dividendos, não é burrice. É uma estratégia bastante sagaz, diga-se de passagem. Mas para quem tem esse planejamento e tem grana, porque também o cara vai falar, pô, eu tenho, sei lá, 15 mil reais, aí o cara meteu os 15 mil aqui. Pronto, agora ele não tem grana para fazer o troço. Aí não adianta. É aquele negócio. Você tem que ter o planejamento de início. Isso eu já fiz no início. Ah, vamos botar 15 mil aqui. Se cair, eu boto mais 15x% para baixo. E se cair mais, eu boto mais 15x% para baixo, até fazer a posição que eu considero adequada para aquilo que eu tenho ideia dentro do trade. Eu explico tudo isso aqui, galera, nesses livros. Tudo isso entra em detalhes nesses livros aqui. É muito importante que vocês tenham essa ideia. De qualquer forma, a BBDC está nessa zona de resistência. Continua lindamente subindo. Tem essa dificuldade, vai ter essa dificuldade o tempo inteiro, enquanto não ultrapassar aquela região de gap que está aqui atrás. A banda de bola que está bem em cima, portanto não dá para ver. Mas ela está aqui. Então, BBDC, todo cenário é de compra. Aos poucos, começa a se afastar da média de 20. Mas ainda dá, ainda é uma região de quem está comprado para ficar. A compra bonita era aqui. O cara fez esse movimento, volta, fez uma correção lateral. A média encostou, o troço foi. Muito comum acontecer isso. Olha a força que isso demonstra. O ativo, nesse momento, o ativo estava longe da média de 20. Não demasiado, aqui atrás era melhor. Não demasiado, mas bastante. Tá? Mas bastante. Visualmente você percebe que é uma distância grande da média. Aí o ativo tem que corrigir. Todo mundo sabe que quando chega a ficar uma distância muito grande da média, ele corrige. Mas corrigir é vir até a média. Ou andar de lado e esperar a média chegar nele. Quando isso aqui acontece, demonstra força. Muita força na tendência. E foi exatamente o que ele fez. Correção lateral. Preço chegou na média. Ou melhor, a média chegou no preço. E está aqui o resultado. Essa explosão para cima. Certo? Então, BBDC está muito bonita. Eu estou muito contente. Meu trade, assim, sensacional. Eu estou muito feliz com esse trade.